A sabedoria do Yoga, ela é inata, ela faz parte, ela está eternamente situada como parte da alma. A alma é isso, a alma é Satchitananda, a alma é consciência plena, é eternidade, é felicidade sem limites, porém quando nós estamos dentro do corpo, o corpo é limitado e é limitante para a alma. Então existe aí todo esse processo de Yoga para nos reconectar com esse conhecimento que está lá dentro esquecido, nos permitir fazer essa conexão e descortinar aquilo que está dentro de nós.